E uma nova declaração de Elon Musk causou uma grande preocupação entre os funcionários da Tesla. O bilionário disse que a montadora de carros elétricos pode demitir cerca de 10% dos empregados diante de uma possível piora na economia global. Vejam detalhes. Elon Musk, CEO da Tesla, está com um mau pressentimento a respeito da economia global. Uma das formas que o bilionário encontrou para tentar diminuir os riscos para a empresa é demitir 10% dos funcionários. Como 100 mil pessoas trabalham na montadora, o número representaria 10 mil empregados sendo dispensados de uma vez. O conteúdo da mensagem enviada por e-mail para os executivos da empresa é ainda mais contundente em relação a um futuro sombrio da economia. Além das demissões, há uma determinação para que a montadora interrompa as contratações em todo o mundo. Mas antes dessa determinação, a montadora estava oferecendo cerca de 5 mil vagas de emprego no LinkedIn, desde vendas em Tóquio e engenheiros na nova gigafábrica em Berlim, até cientistas de aprendizado profundo em Palo Alto. Uma grande parte do medo dessa queda na economia tem a ver com a alta da inflação nos Estados Unidos, o que vem causando um salto no custo de vida para os americanos. E enquanto isso, a novela da aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk deu um passo importante. Segundo a rede social, nesta sexta-feira, o período de espera por possíveis entraves das autoridades antitruste dos Estados Unidos expirou sem problemas. Se uma agência tivesse solicitado mais documentos, por exemplo, o acordo poderia passar por meses de investigação. Vale recordar que Musk ofereceu 44 bilhões de dólares pela empresa e, a partir de agora, a conclusão do negócio está sujeita a outras condições, como o sinal verde por parte dos acionistas. A notícia já refletiu positivamente. As ações do Twitter na Bolsa de Valores tiveram alta na manhã de hoje. E a Kombi elétrica ID.Bus já está sendo fabricada em Hanover, na Alemanha. A fábrica foi reformada especialmente para produzir o novo modelo da Volkswagen. Vamos dar uma olhadinha. Os saudosistas da velha Kombi estão bem mais perto de poder comprar a nova versão tecnológica da Perua. A ID.Bus já está na linha de montagem em Hanover, na Alemanha. Tanto a versão voltada para transporte de mercadorias, quanto a Perua com cinco lugares, já estão sendo preparadas na renovada fábrica de Hanover, sob as mãos de mais de 4 mil trabalhadores. A produção está programada em 130 mil unidades anuais. No entanto, para 2022, apenas 15 mil ID.Bus devem ser entregues aos clientes. Segundo as estimativas, os primeiros compradores europeus do veículo da Volkswagen vão estar com as mãos no volante a partir de setembro. As pré-vendas da ID.Bus começaram em maio, para os clientes alemães e depois para os de outros países europeus, que puderam escolher entre 11 variedades de pintura. Na Alemanha, a configuração da nova Kombi para passageiros está custando 64.580 euros, o equivalente a 331 mil reais, sem considerar impostos e taxas. Enquanto isso, a versão cargo da ID.Bus custa a partir de 54.430 euros, ou 279 mil reais.